Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Leo Santana bravo após a música dele passar longe de ser um dos hits do carnaval segundo o site de votação. Pois é rapaziada, vamos debater um pouco mais sobre esse assunto neste vídeo. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, no dia de hoje, a notícia vem tomando grandes repercussões no meio da música baiana, no meio do carnaval em si. O que acontece? A música de Leo Santana, Zona de Perigo, estava sendo uma forte concorrente para ser o hit do carnaval. Ela juntamente com a música Deixa Eu Botar Meu Boneco, do cantor O Polêmico. Porém, no dia de hoje, segundo o Bahia Folia, o site que promove a votação da música do carnaval, a faixa Carol de Felipe Scandurras, Fit Leo Santana, está em primeiro lugar, disparadamente para ser o hit do carnaval. E isso causou muita revolta nas redes sociais. Como vocês podem estar acompanhando nesse print aqui do lado, a música Carol de Felipe Scandurras está em primeiro lugar, em segundo lugar a música de Leo Santana, e em terceiro lugar a música Deixa Eu Botar Meu Boneco, do cantor O Polêmico. Há muito tempo que as pessoas meio que desacreditaram dessa questão, dessa premiação do título de carnaval de Salvador. Muitas pessoas falam que essa premiação em si é comprada. E após Felipe Scandurras receber muitas críticas nas redes sociais por a música dele estar em primeiro lugar para ser o hit do carnaval, ele acabou desabafando sobre essa questão. E segundo mesmo, ele não pagou por nada disso. Eu vou mostrar para vocês aqui o pronunciamento de Felipe Scandurras, para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, porque esse não é um caso isolado. Quem não lembra da música Gordinho Gostoso de Natalie X em 2015, que tocou bastante e que era para ser a música do carnaval, e não foi a música Muri Soco também do Rita Cassimil, se não me engano muito bem agora, em uma época também, era para ser a música do carnaval. Igor Canário já sofreu inúmeras vezes com isso e vários outros cantores. Mas enfim, aqui o Felipe Scandurras fala assim, compare os outros artistas financeiramente falando comigo. Vocês acham mesmo que se a música do carnaval fosse comprada, nós estaríamos na frente? Nós só está começando trabalhando humildemente com o povo plantando a semente. Estamos trabalhando muito. É necessário que vocês entendam que não é a mais ouvida, e sim a mais voltada. Vote na sua música preferida. Eu avisei que o cenário pode não estar propício, mas que para Deus nada é impossível. Ninguém tira esse prêmio de nós, só Deus. Foi isso aí que o Felipe Scandurras acabou deixando lá no seu Instagram, onde segundo mesmo, pelas palavras, ele está muito confiante que a música Carol dele com o Léo Santana é o hit do carnaval. E ele ressaltou aqui falando que a música do carnaval não é a mais ouvida e sim a mais voltada. E segundo o site Bahia Folia, essa música de Felipe Scandurras aí já ganhou como hit do carnaval. Até porque ela está disparadamente na frente aí da música de Léo Santana e do cantor O Polêmico. Eu até respeito muito aqui a decisão de Felipe Scandurras, mas eu acho que não tem para ninguém, velho. Acho que a música do carnaval de 2023, sem sombras de dúvidas, é a música Zona de Perigo de Léo Santana. Até porque a música, ela entrou no repertório dos maiores artistas do Brasil e é a música que está tocando muito, velho. Tanto nos paredões, tanto nas redes sociais, nas rádios, na TV. Então assim, não tem para ninguém. Eu acho que esse título aí já é de Léo Santana. Eu acho assim que primeiro, segundo e terceiro lugar, se tiver a premiação, acho que em primeiro lugar fica a Zona de Perigo de Léo Santana. Em segundo lugar, fica a música de... Deixa eu botar no boneco do Polêmico. Em terceiro lugar, a música Carol aí, de Felipe Scandurras. Claro, Felipe não tem culpa de nada. Se o povo está votando para ele ser a música do carnaval, o cara tem que pegar o bonde andando e falar também que a música dele vai ser o hit do carnaval. Mas eu acredito que segundo a votação popular, segundo a população em si, a música Zona de Perigo, não tem dúvidas, cara. Ela vai ganhar com música do carnaval. Ah, não é a questão do artista ser maior, o outro ser melhor. Claro, eu mesmo, particularmente, se fosse por minha decisão, eu queria muito ver o Polêmico ganhar com música do carnaval. Até porque o cara está iniciando a carreira agora e para ele seria muito bom. Mas eu acredito que ele já está feliz com os números que ele conseguiu nesses últimos dias. Mas se nós formos olhar o certo, o certo mesmo, a música Zona de Perigo de Léo Santana é a música do carnaval, velho. Não tem para ninguém. A música está tocando demais e essas premiações do carnaval de Salvador há muito tempo, já vem sofrendo muitas críticas devido a essa questão. Ah, não é meio que criticando Scandurras, longe de mim. Mas dá para nós percebermos nitidamente que existe algum bug nessa questão. E tem gente que fica dia e noite votando com... Eu acredito que a gente que... Sei lá, velho. É meio complicado. Mas se nós formos observar nas ruas mesmo, a música de Léo Santana vai ganhar disparadamente. Essa é a minha opinião. Mas enfim, você o que é que acha na sua concepção? Qual música será o hit do carnaval? Deixa eu botar meu boneco Zona de Perigo ou Carol de Felipe Scandurras? Deixa aqui embaixo nos comentários para o seu comentário ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por se anunciar até aqui. Eu espero você no próximo abraço e até com o momento. Tchau, 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 tchau.